Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby e vocês já estão acostumados que a gente gravava na Avenida Europa, só que aconteceu rapaziada, a galera lá tava causando muito, tava dando cavalo de pau no meio da rua, tinha muita gente, era uma avenida de 50km por hora, então pra não estimular a galera, não incentivar a galera a fazer coisa errada, a gente veio aqui, a gente tá na Alemanha, numa vista chamada Nürburgring, aqui é a entrada de Nürburgring, pra quem não sabe, a gente veio gravar uns carros como esse aqui que tá de fundo, que já acelerou, o Dorotô tá ali quietinho, e aí a gente vai fazer o seguinte, como aqui é uma entrada de estrada, 120km por hora, a galera pode acelerar, sem risco nenhum, não tem público, então tá todo mundo safe, todo mundo de boa, não passa o limite de velocidade e a gente consegue curtir os aceleros top, fechou? Então já compartilha esse vídeo, se você quer que a gente curtiu ir gravando, comenta aí embaixo, tamo junto e bora pro vídeo. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. É, tô gostando da Colina Verde, velho, a Colina Verde é um lugar muito bom, começamos, já passou uns carros da hora, a mulher já atrapalhou, já teve maré, já teve um Mini Cooper, o carro da Barbie, e aí, vale a pena a gente continuar gravando aqui, galera, já que a gente não pode mais gravar na Vida Europa, que era meio embaçado, aqui é um lugar mais tranquilo, tem mais espaço, aqui é entrada de estrada, então a galera tem que acelerar, comenta lá embaixo. Vamos ver se é rondeiro, se cortar de giro é rondeiro, coração bom, baixo 9.000 RPM. É rondeiro, é rondeiro, é o dono do carro, é o dono do carro, não tá com o carro emprestado não, é verdade. Tá vendo certo, velho, tô gostando, tô gostando, tá? Você acha? Tá bom, tá bom. Vamos mudar o ângulo? É, então, mas tem que saber e adivinhar se é aqui ou lá na frente. Vai pra lá, vai pra frente, vai pra frente. 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 Vamos lá, vamos lá Rapaziada, eu vou explicar pra vocês por que a gente sai da Avenida Europa e veio aqui pra Colina Verde É justamente por isso, isso aqui é a entrada de estrada Então não tem problema o cara acelerar, então não vai ter mimimi falando merda A gente tá num lugar seguro, a gente tá de boa Tem bastante espaço, não tem público, não tá na rua, é a entrada de estrada Então o cara precisa acelerar mesmo Ele não vai entrar na estrada a 20 por hora, não é verdade? Então é isso aí, tomara que vocês gostem Eu tô gostando, mora Vamos lá 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 Valeu! Aí ó, o de carro também, rebaixada. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos ver o que o guixo está trazendo? Olha, um guixo com estilo, hein? Não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!